Rubens e Fábio, Rubens e Vinícius, mais uma partida. Rubens, Vinícius e Rubens. É, passou, mas tem que o corpo. 16 minutos, posso ir embora daqui para o Flamengo, o Rodrigo Caio, fui aqui na direita, com o Luís, lá. Aí Rubens, outra vez. Capricha, Rubens. É o Vinícius, é o cara. Exato, um bom passo, tira rapidinho. 73% de fósforos do Flamengo, o jogador do Flamengo que mais assistiu o passe no país, são os cidadãos. Rubens. Seis passe. E aí, eu vou te acessar, 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 eu vou te acessar. Mas eu vou te acessar. Olha o que eu ia, eu vou te acessar. Eu vou te acessar, eu vou te acessar. Eu vou te acessar, eu vou te acessar. Olha o Cássio! Mais uma vez, a bola aérea funcionou. O Cássio olhou, tirou o consórcio, está avançando. Eu vou te acessar, eu vou te acessar. Mais uma partida, olha a bola do Vinicius, na torre, bola bonita, bem matada, bem matada é a Vinicius, olha lá Ai, muito exageroso, quero ir branca, muito exageroso É, pegou bem, não mato mais as mocas Por um grande ataque agora, de onde é o povo, é a vó por mim, é o dirigente, na torre, eu vousmo Meus soldados, pelos mil e o homem, é oềnque, na torre, pra te ver, eu vousmo Cê ninguém não vê que me encontro Cê é loucona Cê é loucona Quem é ele, meu cara lá levar o bordo Por que ninguém tem que comer de violência? Vou com a America e é loucona Olha, vai mesmo para a vó Os polícian, os velhos, o bordo dos fãs Fala! Gol! Ocula! Fala! 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 Fala, fala! Vai! Fala, continua! Fala! Aaaaahhhh, errou demais! A partida continua? Vinícius, muito bem. É, Vinícius, muito bem. A partida continua. Até no papo do Mancini com o Casagrande, a gente está mostrando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro Internacional 69, Flamengo vai para 68, voltou a 60. Bem ruim. O empate vai para 66. E essa é a classificação do Campeonato. Ele falava o seguinte, Dori, o desconto do fomeiro é o meu tímido lá que tem velocidade. É, Rubens. Desse jeito você pede mais um, hein? É, mas o Vinícius deixou. Caramba! É. 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 É.